É isso mesmo, senhoras e senhores, aqui agora no palco do Legendários, se preparem para ser surpreendidos por talentos enormes. Liz, quantos anos você tem? Onze. E por que a gente está aqui em cima de um negócio de pole esportes? Porque eu vou fazer pole, hein? Você vai fazer isso aqui? Isso aqui não é coisa de gente grande? Não. Não, né? Você está aqui para mostrar que não é, não é verdade? É. Você está preparada, Liz? Estou. Então, três, dois, um, o palco do Legendários é seu, quando quiser. Liz Laura, de onze anos, é campeã brasileira de pole esportes e está classificada para disputar o campeonato mundial em Londres esse ano. Que criança impressionante, né, Liz? Parece que dobra. Se eu dou uma dobrada dessa dela, é uma semana no hospital. Olha isso. Meu Deus. Nossa. Onze anos de idade, gente. Liz Laura. De Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Nossa Senhora, gente. Olha o controle que a Liz tem no corpo, gente. Eu estou impressionado com um talento com um talento como esse aqui no palco do Legendários. Bem-vinda, Raquel. Como é que você descobriu esse talento na Liz, assim, num esporte que normalmente a gente não vê crianças praticando? Quando eu conheci a Liz, ela fazia artes circenses. E na época tinha uma russa, acho que 11 anos de idade também, que estava bombando. No YouTube? Isso. Sempre no YouTube. Só que no Brasil a gente não tinha nenhum campeonato com essa modalidade Kids. Aí o ano passado teve, a Liz foi campeã brasileira, classificou para o Mundial de Londres, que vai ser esse ano em julho. Boa viagem, boa sorte. Você é muito, muito boa. Você arrebenta, cara. Eu estou impressionado até agora, porque eu nunca tinha visto um talento infantil assim, praticando um esporte tão difícil, que requer tanta habilidade. Ela tem uma maturidade física absurda, né? Ela tem um talento fora do normal. Uma salva de palmas para a Liz e para a Raquel. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, meu amor. Você vai vir com o Mionzinho agora. E Raquel, muito obrigado por ter vindo, tá? Mionzinho, parabéns. O seu emprego está garantido por mais uma semana, magro safado. Playdeção, você trouxe um pequeno notável. Mion, fui lá em Florianópolis e busquei esse talento aqui, que é o Faísca. É um talento na capoeira. Eu não acredito. Faísca, vem pra cá. Você é de Florianópolis, meu velho. Quantos anos você tem? Oito. Com oito anos dá pra jogar capoeira? Dá. Tu tá preparado? É. Oito anos de idade, diretamente de Florianópolis. Faísca no palco do Legendários. É a primeira aparição dele na TV. Ele tá nervoso, bonitinho. Vamos lá, Faísquinha. Vente vivo o ovo, oh, vente vivo o ovo, oh, deixa voar. Pronto, né? É isso aí. Oito anos de idade. Quem é isso? Olha o Faísquinha, gente. Olha o Faísquinha, gente. Uma salva de palmas, tá louco? Tá louco! Boa insta, você mandou muito bem, cara. Você é muito bom. Você faz coisa que eu nunca vi só adulto fazendo. Respira, né? Tá cansada, né? Faz assim, ó. Agora eu quero saber, há quanto tempo você joga capoeira? Três anos. Ah, vá. Tá falando sério? Sim. Só três anos você sabe fazer tudo isso? Aham. É fácil? É. É fácil, né? A criança é uma beleza, tudo é fácil. Como é que chama seu mestre? Sardinha. Mestre Sardinha, ele veio? Venho. Você consegue jogar com ele? Sim. Posso chamar ele aqui? Pode. Mestre Sardinha vem pra cá, que agora eu quero ver, hein? Agora a gente vai ver. Mestre Sardinha, seja bem-vindo. Olha aqui pro pessoal de casa. Esse menino aqui é realmente especial, né? Fenômeno. Fenômeno. Caramba, moleque. Isso é muito bom. Agora eu quero ver vocês dois, hein? Sardinha e Paísca aqui no Legendários. Vamos lá, Faísquinha. Vamos vim, irmão. Veste vivo o ovo, ou deixa voar. Rolando, galando. O que é que vem vendo não, rapaz? Olha pra cima. Oito anos de idade, joga capoeira três, olha que fenômeno, uma salva de palmas. A capoeira é definitivamente um esporte muito legal, porque além de desenvolver a parte física, passa mensagens também para os alunos. Respira aí, essa juventude vai te atropelar, viu? Ele já está prontinho, já quer falar, você está aí, e ele já quer falar, fala. Eu queria que a minha arte, que é a capoeira, fosse só um pouco mais valorizada. Você queria que a sua arte fosse valorizada, a gente também, viu? Principalmente por ter um talento como você, e várias crianças levando adiante essa arte, que é brasileira, né? Uma arte nossa, bonita demais, não é verdade? Pode ir aqui, molecão. Uma salva de palmas para o país, cabeça de sardinha. Muito bom, Blade! E agora é com ele, é com ele, Gugu! Alô, auditório! Olha, Gugu, você conseguiu garantir o seu emprego mais uma semana aqui no Legendários. Um talento impressionante, é um fenômeno, além de ela ser, claro, pequenina e mocinha, ela faz imitações, isso é raro, raríssimo! É muito raro, Augusto! Imitações, é verdade! É a Lavínia de 11 anos, ela já cantou com a Lara Paulzini, com a Paula Fernandes, tem vídeos no YouTube com mais de um milhão de visualizações, mas hoje você vem aqui no palco do Legendários para imitar. Sim! Você imita? É muito... Como você começou a imitar? Olha, eu fazia imitações na frente do espelho, porque eu gostava muito de brincar, assim. É mesmo? Com a sua voz e os jeitos... Quem que você gosta de imitar? Eu imito o Luan Santana. Ah, eu quero ver, vamos lá. Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais, desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Quem souber cantar comigo? Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto, e aí, se topa... Muito bom! Isso é uma salva de palmas! Obrigada! A Vila de Belo Horizonte, Minas. Agora eu fiquei sabendo aqui que você também imita a Shakira. Sim! A Shakira? A Shakira! Vai, faz! Eu sei que não vendas, toda lo que foi, o tempo lo derrubou atrás. Sei que não regressiras, o que nos passou, não repetirá mais. Nossa! Tá vendo só? Você falou que imita também personagens, né? Sim, eu imito um personagem de um filme e... Qual? É, o Alvin e os Esquilos. O Alvin? Você sabe que o Gugu, ele sabe imitar o Alvin e os Esquilos também, você sabia? Não. Gugu, imita pra gente. Oi, Lavinha, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Eu tô muito impressionado, viu? Obrigada. Você tem um grande talento e um grande futuro, parabéns. Muito obrigada. Deus abençoe! Amém! Muito bom, era o Alvin e o Teodoro. É realmente impressionante. Eu conheço o Gugu. Eu sei que o Gugu tá, assim, emocionado de ver um talento assim. Você que trabalha, né, Gugu, com imitações e trabalha suas vozes, é legal ver isso, né? Realmente é impressionante porque ela pega o que cada voz tem de especial, que é aquele tchan, né, que a voz tem de especial, ela consegue pegar isso com perfeição. Parabéns. Obrigada. Você é realmente um grande talento, viu? Obrigada. Obrigado por ter vindo. Dá um beijo. Gugu, parabéns. Você conseguiu garantir o seu emprego por mais uma semana. Ai, eu continuo vindo de sábado. Pode ir lá com ele, Lavinia. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra Lavinia. Eu vejo aqui, meu pequeno ser verde, que você trouxe uma dupla que tá muito bem vestida, Cauã e Larissa. Mas segura a emoção, Hulk. Nós chegamos ao momento dele. O nosso gravetinho verde, o nosso gravetinho maduro. Gugu, bota o microfone pra ele. Hulk, você entendeu o que você tinha que fazer hoje? Ah. E você trouxe quem? Ah. Cauã e? Ah. E Larissa. Vem pra cá, Cauã e Larissa. Eu gosto da marra do Cauã. Ele já chega no estilo. Vem aqui, um do ladinho do outro. Olhando lá pro pessoal de casa. Quantos anos você tem? Dez. E você? Dez também. Dez também. E vocês fazem o quê? Hip-hop. Ah, eu não acredito. Hip-hop? Gente. Sim. Hip-hop é difícil demais. Pra mim não, porque eu já sou acostumado. Ah, moleque bom. É isso que eu quero ver agora no palco do Legendários. Cauã e Larissa, os pequenos notáveis. Hip-hop é difícil. Detalhe e brincadeiro. E aí Tá louco! Isso aqui é um final e um começo e um meio de inúmeros, senhoras e senhores! Vocês dançaram, gente! Parecia aqueles dançarinos americanos que a gente vê na internet. Vocês dançam muito de Itajaí, Santa Catarina, 10 anos de idade, cheio da marra, do movimento e tudo mais. Eu tô impressionado. Quantas horas vocês treinam por dia? Bom, 5 horas por dia e quarta-feira a gente também vai à noite fazer aula de dança. 5 horas por dia? É uma profissão isso aí quase, né? Que loucura! E vocês participam de batalha também? Sim. E campeonato? Vocês vão para campeonato? Também, tiramos o primeiro lugar no Festival de Ábidos. Que demais! Agora, como é que chama o técnico de vocês hoje, professor? Alan Beck. Alan Beck, chega aqui, meu velho, rapidão, por favor. Porque aqui no Legendário desse quadro a gente aproveita pra fazer também esse trabalho de divulgação do trabalho dessas crianças que sempre precisam de um apoio. Alan, fala aí, você faz um trabalho excelente com essas crianças. Bota a molecada 5 horas por dia, mais quarta-noite pra ralar, né? Pois é, então, é como ela falou, né? Todo mundo consegue fazer, se treinar. E o esforço deles é gigantesco, né? Então... Quero agradecer demais a sua presença aqui, Alan, valeu. Cauã, Larissa, vocês são lindas. Você também, molecão. Demais, Alan, valeu. Muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Vocês dois podem voltar ali com o Hulk Magrello. Muito bem, Hulk Magrello, você garantiu seu emprego mais uma semana. Gugu, ele sabe imitar o Alvin e os esquilos também, você sabia? Não. Gugu, imita pra gente. Oi, Lovinha, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Eu tô muito impressionado, viu? Obrigada. Você tem um grande talento e um grande futuro, parabéns. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Muito bom, era o Alvin e o Teodoro. É realmente impressionante. Eu conheço o Gugu, eu sei que o Gugu tá, assim, emocionado de ver um talento assim. Você que trabalha, né, Gugu, com imitações e trabalha suas vozes, é legal ver isso, não é? Realmente é impressionante porque ela pega o que cada voz tem de especial. Que é aquele tchan, né, que a voz tem de especial, ela consegue pegar isso com perfeição. Parabéns. Obrigada. Você é realmente de um grande talento, viu? Obrigada. Obrigado por ter vindo. Dá um beijo. Gugu, parabéns. Você conseguiu garantir o seu emprego por mais uma semana. Ai, eu continuo vindo de sábado. Pode ir lá com ele, Lavinia. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra Lavinia. Eu vejo aqui, meu pequeno ser verde, que você trouxe uma dupla que tá muito bem vestida. Cauã e Larissa. Mas segura a emoção, Hulk. Nós chegamos ao momento dele. O nosso gravetinho verde. O nosso gravetinho maduro. Gugu, bota o microfone pra ele. Hulk, você entendeu o que você tinha que fazer hoje? Ah. E você trouxe quem? Ah. Cauã e? Ah. E Larissa. Vem pra cá, Cauã e Larissa. Eu gosto da marra do Cauã. Ele já chega no estilo. Bem aqui, um do ladinho do outro. Olhando lá pro pessoal de casa. Quantos anos você tem? Dez. E você? Dez também. Dez também. E vocês fazem o quê? Hip Hop. Ah, eu não acredito. Hip Hop? Gente. Sim. Hip Hop é difícil demais. Pra mim não, porque eu já sou acostumado. Ah, moleque é bom. É isso que eu quero ver agora no palco do Legendários. Cauã e Larissa. Os pequenos notáveis. E vai. A gente nunca teve um talento como esse aqui no palco do Legendários. Bem-vinda, Raquel. Como é que você descobriu esse talento na Liz, assim, num esporte que normalmente a gente não vê crianças praticando? Quando eu conheci a Liz, ela fazia artes circenses. E na época tinha uma russa, acho que 11 anos de idade também, que tava bombando. No YouTube? Isso. Sempre no YouTube. Só que no Brasil a gente não tinha nenhum campeonato com essa modalidade kids. Aí o ano passado teve, a Liz foi campeã brasileira, classificou pro Mundial de Londres, que vai ser esse ano em julho. Boa viagem, boa sorte. Você é muito, muito boa. Você se arrebenta, cara. Eu tô impressionado até agora, porque eu nunca tinha visto um talento infantil, assim, praticando um esporte tão difícil, que requer tanta habilidade. Ela tem uma maturidade física absurda, né? Ela tem um talento fora do normal. Uma salva de palmas pra Liz e pra Raquel. Muito obrigado por terem vindo, viu? Muito obrigado, meu amor. Você vai ali com o Mionzinho agora. E Raquel, muito obrigado por ter vindo, tá? Mionzinho, parabéns. O seu emprego está garantido por mais uma semana, Magro Safado. Play de São, você trouxe um pequeno notável. Mion, fui lá em Florianópolis e busquei esse talento aqui, que é o Faísca. É um talento na capoeira. Eu não acredito. Faísca, vem pra cá. Você é de Florianópolis, meu velho. Quantos anos você tem? Oito. Com oito anos dá pra jogar capoeira? Dá. Tu tá preparado? Eu. Oito anos de idade, diretamente de Florianópolis. Faísca no palco do Legendários. É a primeira aparição dele na TV. Ele tá nervoso, bonitinho. Vamos lá, Faísquinha. Pronto, né? É isso aí. Oito anos de idade. Que isso? Olha o Faísquinha, gente. Caramba! Caramba! Uma salva de palmas, tá louco! Boa aí, você mandou muito bem, cara! Você é muito bom! Você faz coisa que eu nunca vi só adulto fazendo. Respira, né? Tá cansada, né? Faz assim, ó. Agora eu quero saber há quanto tempo você joga capoeira? Três anos. Ah, vá. Tá falando sério? Só três anos você sabe fazer tudo isso? Aham. É fácil? É. É fácil, né? A criança é uma beleza, né? Tudo é fácil. Como é que chama seu mestre? Sardinha. Mestre Sardinha. Ele veio? Venho. Você consegue jogar com ele? Sim. Posso chamar ele aqui? Pode. Mestre Sardinha, vem pra cá. Que agora eu quero ver, hein? Agora a gente vai ver. Mestre Sardinha, seja bem-vindo. Olha aqui pro pessoal de casa. Esse menino aqui é realmente especial, não é? Fenômeno. Fenômeno. Caramba, moleque. Isso é muito bom. Agora eu quero ver vocês dois, hein? Sardinha e Paísca aqui no Legendários. Vamos lá, Faisquinha. Vamos vir. Mestre Sardinha. Mestre Sardinha. Poc Volvo. Nчôo. F theatres segunda. Mestre Sardinha. Pocê. Flama a vida. Oh, né? Doce Sardinha. Fântica. No mundo, no mundo. No mundo, no mundo, né? Vêm mil 지 trướcos. Nore? No mundo. Joaquim familiar. No mundo, assim ok. Ele federal no domingo. quitado com foco. Não é querido não, rapaz, olha pra cima Oito anos de idade, joga Capoeira 3 Olha que fenômeno, uma salva de palmas A Capoeira é definitivamente um esporte muito legal Porque além de desenvolver a parte física Passa mensagens também pros alunos Respira aí, essa juventude vai te atropelar Ele já tá prontinho, já quer falar E ele já quer falar, fala É isso mesmo, senhoras e senhores Aqui agora no palco do Legendários Se prepare pra ser surpreendido por talentos enormes Liz, quantos anos você tem? Onze E por que a gente tá aqui em cima de um negócio de polisportes? Porque eu vou fazer poli Você vai fazer isso aqui? Isso aqui não é coisa de gente grande? Não Não, né? Você tá aqui pra mostrar que não é, não é verdade? É Você tá preparada, Liz? Tô Então, 3, 2, 1 O palco do Legendários é seu, quando quiser Liz Laura, de 11 anos, é campeã brasileira de polisportes E tá classificada pra disputar o Campeonato Mundial em Londres esse ano I'm talking loud, not saying much I'm criticized But all your bullets ricochete Que isso é impressionante, né, meuzinho? Parece que dobra Olha isso Se eu dou uma dobrada dessa dela, é uma semana no hospital Olha isso Meu Deus Nossa Onze anos de idade, gente Liz Laura De Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo Nossa Senhora Meu Deus Ai, 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 ai Que isso Meu coração para Olha isso Olha o controle que a Liz tem no corpo, gente Uma salva de palmas Eu estou em choque Sensacional Eu estou impressionado com você Você não tem 11 anos, eu acho que você tem uns 25 anos Nossa senhora A sua técnica tá aqui? Tá Como ela chama? Raquel A Raquel, vem aqui Raquel, por favor Vocês tem que conhecer a Raquel que faz esse trabalho com a Liz Eu tô impressionado A minha arte que é a capoeira Que foi só um pouco mais valorizada Você queria que a sua arte fosse valorizada A gente também, viu? Principalmente por ter um talento como você E várias crenças levando adiante essa arte Que é brasileira, né? Uma arte nossa, bonita demais, não é verdade? Bate aqui, molecão Uma salva de palmas Pro país que é mestradinha Muito bom, Blade E agora é com ele É com ele Gugu Alô, auditório Gugu Você conseguiu garantir o seu emprego Mais uma semana aqui no Legendários Um talento impressionante É um fenômeno Além de ela ser, claro, pequenina e mocinha Ela faz imitações Isso é raro, raríssimo É muito raro, Augusto Imitações, é verdade É a Lavínia de 11 anos Ela já cantou com a Lara Paulzini Com a Paula Fernandes Tem vídeos no YouTube Com mais de um milhão de visualizações Mas hoje você vem aqui no palco do Legendários Pra imitar Sim Você imita? É muito... Como você começou a imitar? Olha, eu fazia imitações na frente do espelho Porque eu gostava muito de brincar Assim É mesmo? Com a sua voz Com a minha voz, é Quem que você gosta de imitar? Eu imito o Luan Santana Ah, eu quero ver Vamos lá Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixe acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Quem souber cantar comigo? Eu, você, dois filhos do cachorro Um edredom Um filme bom no frio de agosto E aí Se topa Muito bom! Isso é uma salva de palmas! Obrigada! A vila de Belo Horizonte, Minas Agora eu fiquei sabendo aqui que você também imita a Shakira Sim A Shakira? A Shakira Vai, faz E aí Sei que não vendrás Toda lo que foi O tempo lo derrô Atrás Sei que não regressarás Lo que nos passou Nada pra tirar Mas Está vendo? Você falou que imita também personagens, né? Sim, eu imito um personagem de um filme E... Qual? O Alvin e os esquilos O Alvin! Você sabe que o Gugu